Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Certa vez, um ministro me disse que a cura já não era necessária. Disse-me que os milagres tiveram razão de ser numa época em que a civilização ainda não havia ensinado o mundo a raciocinar. Discordo inteiramente dele. Viajando pelo mundo, tenho visto homens que se dizem civilizados atuar de forma muitíssima incivilizada. No fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo descobriu que a Alemanha, a nação mais educada, culta e cientificamente mais avançada do mundo, permitira-se executar as atrocidades mais incivilizadas de que a história guarda registro. Não, o mundo pode estar mais instruído, mas temos visto a presente época afogando-se nas águas poluídas da pornografia, da imundícia e da perversão. Em nossos dias, o poder de cura do Espírito Santo tem de ser ministrado a uma sociedade enferma e necessitada. Descobrimos na Coreia que muitas pessoas fechadas ao Evangelho abrem-se quando enfrentam uma necessidade física em seu corpo e em sua família. Quase toda a Coreia sabe muito bem que nossa igreja é um lugar onde Deus está evidentemente em ação. Não que tenhamos curas em massa aos domingos. O que acontece é que Deus opera a cura e as pessoas espalham a notícia. Um dos presbíteros de minha igreja tinha um filho aleijado. Tinha sido um belo rapaz, mas de repente as pernas deixaram de funcionar e foi parar numa cadeira de rodas. Os médicos não conheciam o problema do moço e disseram ao pai que seu filho teria de passar o resto da vida como aleijado. Durante três anos orei por ele, porém nada aconteceu. Revoltei-me com o diabo por afligir este rapaz na flor da idade com esta moléstia deformante. Por que estou doente, pastor? Perguntou-me o rapaz um dia em meu escritório. Que pecado cometi para que Deus me castigue dessa forma? Eu tinha poucas respostas, mas assegurei-lhe que a aflição não vinha de Deus. Tranquilizei-o dizendo-lhe, isto é obra de Satanás. Não vamos aceitar esta enfermidade paralisante como final. O diabo é um inimigo derrotado. Pelas feridas que Jesus sofreu, você está curado. Isto lhe deu esperança por algum tempo, mas logo depois todos aceitaram a enfermidade e o amamos e aceitamos como seu problema. Minha esposa e eu gostamos de estar com os nossos presbíteros. Nossa igreja tem agora 50 e eles funcionam como uma junta de diretores, como um conselho no sistema presbiteriano. Uma noite, estávamos todos reunidos num jantar de confraternização. Minha esposa e eu nos sentamos juntos, desfrutando de uma refeição coreana. Vá ao presbítero Kim e diga-lhe que seu filho será curado esta noite. Falou-me ao coração o Espírito Santo. Inclinei-me para Grace, minha esposa, e disse O Espírito Santo acaba de falar-me. Ela olhou para mim e sorriu. O nome Grace lhe assenta muito bem. Ela é capaz de fazer tudo de maneira graciosa. Maravilhoso, disse ela, não sabendo o que Deus me havia dito. Grace, o Espírito Santo acaba de falar-me que devo dizer ao presbítero Kim que seu filho vai ficar completamente curado hoje à noite. Grace, por causa dos que estavam sentados à mesa, não alterou muito a expressão ao ouvir o que eu lhe dizia. Porém, me deu um biliscão na perna e com um sorriso apagado disse Yung-Chu, você não se atreverá a tanto. Quantas vezes você já orou por ele? Se a cura não acontecer, você será alvo de zombaria de toda a comunidade. Minha esposa crê em Deus com uma fé poderosa, mas desta vez não tinha ouvido a voz, por isso raciocinava por conta própria. Não dê ouvidos à sua esposa. Vá e diga ao presbítero Kim que seu filho será curado esta noite. A voz era mais forte e meu coração estava muito fraco. Em silêncio, procurei sair de meu lugar. Nesse instante, minha esposa percebeu e perguntou Aonde vai? Por aí, respondi-lhe com voz fraca. Deus sabe que eu não desejava obedecer a voz. Parecia-me que ia morrer. Mas tenho aprendido que é melhor obedecer do que perguntar-me se devia ter obedecido. Quando começamos a andar com o Espírito Santo, a obediência é muito importante. Se continuamente desobedecemos a voz que nos fala, vai se enfraquecendo até que desaparece de vez e nos tornamos insensíveis. Inclinei-me sobre a mesa onde o presbítero Kim e a esposa estavam sentados. Dentro de instantes, ele ergueu os olhos para mim e perguntou Alguma coisa errada, pastor? Por que me olha? Respirei fundo e disse com vigor. Deus acaba de falar-me que seu filho vai ser curado hoje à noite. Louvado seja Deus! Exclamou o presbítero. Ele e a sua esposa começaram a chorar. Vertiam lágrimas de alegria. Outros se uniram a eles em regozijo. Eu, porém, não me regozijava. Ela sentia-me doente. Por que fiz isso? Perguntei à minha esposa. Por que você não me deu ouvidos? Só por isso? Respondeu ela. Sempre tenho grande fé quando o Espírito Santo vem a mim. Mas depois que a presença especial se retira, minha mente natural assume o comando e lamento haver obedecido ao Senhor. Todavia, aprendi a nunca deixar que a razão me governe o coração. É preciso cuidado para não sermos guiados pela emoção, mas pelo Espírito Santo. Quando o presbítero Kim chegou à casa, esperava ver o filho curado, mas o rapaz se arrastava fora da cama e incapaz de andar. Entraram no quarto e contaram-lhe o que eu havia dito. Contudo, o rapaz ainda estava no chão, sem poder mover-se. Sabendo os pais que eu nunca lhes diria algo que não tivesse seguro ser a voz de Deus, pegaram o rapaz pelos braços e o ergueram. Em nome de Jesus você está curado. Deus falou ao nosso pastor e cremos que é verdade. Ande! Após uns poucos minutos, o rapaz começou a sentir algo nas pernas. Eu não conseguia dormir. Deitado na cama, eu me perguntava o que iria acontecer no dia seguinte. Se nada acontecesse ao rapaz, eu não importava tanto com minha reputação como com a integridade de Deus em nossa cidade. Na casa do presbítero Kim, as pernas do rapaz iam encontrando novas forças. Sinto uma sensação de formigamento sobindo-me pelas pernas, pai. Depois de alguns minutos, o rapaz começou a andar. Os pais regozijaram-se, mas não me telefonaram. Pela manhã, eu fiquei sabendo que o jovem havia corrido fora da casa e começava a contar aos vizinhos o que havia acontecido. Os budistas e outros cristãos da cidade, ao tomarem conhecimento do acontecido, ficaram assombrados com o poder de Deus. Desde então, a maioria das pessoas daquela parte da cidade foi salva por causa do poder curador de Deus. O reino de Deus manifestou-se naquela comunidade e as pessoas vieram a Cristo. Deus deseja curar. Não para afirmar minha reputação, mas para glorificar seu nome. Não obstante, por três anos o rapaz havia sofrido. Por quê? Não tenho todas as respostas, nem tento justificar os caminhos de Deus. Estão totalmente fora de minha compreensão. Uma coisa eu sei. Deus pode e deseja curar, desde que sejamos obedientes à sua voz e confiemos no cumprimento de sua palavra. Nossa igreja crê na existência de um diabo real. Cremos que ele é mais do que a personificação do mal. Cremos que ele é tão real quanto Jesus. Deus disse a Moisés, Eu sou, me enviou, a vós outros. Satanás teria dito, Eu sou e não sou. Não crer na existência de Satanás é ficar sem nenhuma defesa contra ele. Quando oramos, devemos usar a autoridade que Jesus nos deu. Jesus disse, primeiro a Pedro e depois ao restante dos discípulos, Tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Nosso povo aprendeu que não estamos lutando contra carne e sangue. Nossa principal preocupação não é com os comunistas na fronteira norte. Nosso principal inimigo é o poder que está impulsionando os comunistas. Portanto, atamos o poder de Satanás em operação em nossa comunidade. Podemos realizar mais através das orações conjuntas do que se pode realizar por meio de todas as armas à disposição do mundo livre. Moisés aprendeu a importância da oração quando teve de manter erguidos os braços para que Israel derrotasse o inimigo. Temos poder e autoridade porque Cristo nos las deu. Uma igreja crescente e ativa é uma congregação de crentes que sabem que estão em Cristo, sabem que os cristãos são mais do que vencedores, sabem que as armas de nossa guerra não são carnais ou temporais, mas poderosas para derrubar as fortalezas do inimigo. não têm medo dele, mas estão côncios de sua tática. Sabem que a guerra com o diabo é real e isso os mantém sóbrios e vigilantes. Dou graças a Deus porque a palavra do reino de Deus na Coreia não caiu em ouvidos surdos. Talvez seja porque, como povo, temos passado por grande sofrimento. Sofremos duas guerras nos últimos 40 anos. Assim, não tratamos com leviandade as promessas divinas. A igreja primitiva também sofreu. O império romano a perseguiu. Aqueles cristãos sabiam que deviam morrer pela causa de Cristo. Por isso que Cristo lhes enviou uma carta por intermédio de João, na ilha de Pátimos. O livro de Apocalipse assusta muita gente que não entende sua mensagem, mas quando vemos o livro inteiro em seu contexto, reconhecemos que Cristo é Senhor. Conquanto o anticristo possa aparecer logo, conquanto passamos a ter ainda muito sofrimento pela frente, Jesus Cristo está no controle total e sua vitória final já foi ganha. Com esta forte certeza do Cristo ressurreto, a igreja primitiva pôde resistir firme e, por fim, sair vitoriosa sobre os perseguidores. Sim, a igreja primitiva conquistou os conquistadores, não com cavalos e carruagens, mas com a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Roma caiu diante do mundo cristão, não por aniquilamento, mas por conversão. Roma finalmente aceitou o fato de que Jesus era Senhor e o César Constantino teve de dobrar os joelhos diante de um rei mais forte, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Reino de Deus deve ser pregado regularmente de todos os púlpitos do mundo, dia após dia, Então as pessoas ficarão emocionadas com o Senhor a quem servimos e amamos. Sim, sua igreja pode crescer e crescerá. Se os pecadores da comunidade a qual você serve finalmente reconhecerem que o Deus que é cultuado em sua igreja está vivo e ativo, Ele pode suprir-lhes as necessidades. Só os que não reconhecem ter grande necessidade é que podem proceder com indiferença em relação ao seu ministério. Mas todos tomam posição quando necessitam de Cristo. Nesse tempo, as pessoas saberão que Deus está em ação na sua igreja e virão e verão a manifestação do Reino de Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa! Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ouviu esta palavra poderosa, mas ainda não se inscreveu aqui no canal. Aqui nesse vídeo, você está vendo a palavra inscreva-se. Clique nessa palavra inscreva-se. Logo após, você vai ver um sino. Clique nesse sino. Após, você vai ver a palavra todas. Clique em todas. porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificado e notificada. Tá bom? E eu também te convido, tá bom? Que você deixe o like aqui nesse vídeo, é um joinha pra cima. Tá ok? E eu também te convido a você abençoar uma pessoa. Envie esse link. Compartilhe com mais pessoas esta palavra abençoada, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.